Música Estamos de volta com o Ver Mais nessa segunda fita. E olha só, no próximo domingo é comemorado o Dia das Mães. E por isso, durante toda a semana aqui no Ver Mais, uma programação especial para falar sobre as mamães. Hoje a gente começa já no quadro Seus Direitos, falando sobre o direito da licença maternidade. E por isso a gente recebe aqui a advogada Cláudia. Seja muito bem-vinda ao Ver Mais. Boa tarde. Boa tarde. Muitas dúvidas sobre esse assunto, Cláudio. Ou a gente fala tanto no dia a dia que as pessoas, aos poucos, já vão... Sempre tem dúvidas, né? A licença maternidade, ou salário maternidade, que a gente chama, é um benefício previdenciário, né? Pago as seguradas da previdência. Então, para te ter direito, tu tem que estar trabalhando ou contribuindo para o INSS como autônoma, ou as empregadas domésticas, ou até mesmo contribuindo de forma facultativa. Aquela pessoa que não trabalha, mas resolve ser segurada da previdência, né? E quer contribuir. Então, esses têm direito aos 120 dias de licença maternidade, tá? E isso é requerido no 28º dia antes do parto, tu já pode requerer o benefício. E esse tempo que você falou, ele pode variar de uma empresa para outra, do tempo dessa licença? Não. A licença maternidade é 120 dias, tá? Agora tem uma lei que foi ditada em 2008, que garante a extensão desse direito por mais 60 dias. Então, ficariam seis meses de licença. Mas aí são empresas restritas que participam num programa de empresa cidadã. Aí a gestante, a mulher pode requerer essa prorrogação e a empresa vai optar se vai prorrogar ou não. Mas a princípio é esses 120 dias que tem direito. Tanto as mães ou pais adotantes também, que adotarem uma criança, também tem direito a esses 120 dias. É bacana. Mesmo que não seja uma criança, um recém-nascido, por exemplo, tu tem direito a essa licença. É, pela previdência, qualquer criança que for adotada, o pai ou a mãe, né, pode ser homem também, se for um homem adotar, também vai ter esse direito aos 120 dias de licença. Que é importante também, né? Também, é. E no caso de aborto também, no caso de aborto não, de criança natimorto, né, que nasce morto, a mãe também tem direito aos 120 dias de licença. Olha, bacana isso. E no caso de aborto espontâneo ou não criminoso, aquele que é permitido, né, fazer por ordens médicas, aí tu tem direito a duas semanas também de afastamento. Muito bacana. É importante, a mulher também precisa nesse momento, né, de aborto, né, ninguém quer. Enfim, já começaram a chegar as perguntas, você pode participar, é só mandar o WhatsApp pra cá, 98405 2073. Com a sua dúvida, pode ligar aqui também, viu, 3319-2500 e deixar a sua pergunta. Meu nome é Jusceli, a minha pergunta é, foi demitida em julho do ano passado e em março desse ano eu engravidei. Vou ganhar meu filho em dezembro, posso receber licença maternidade ou não? Se foi em julho, ela ainda mantém a qualidade segurada. Então, a gente chama que é uma desempregada em período de graça, tá? Então, quando tu deixa de contribuir com o NSS, tu mantém essa qualidade segurada por até um ano. Então, tu mantém e pode ter direito a todos os benefícios do NSS. Então, como ainda não faz um ano que ela foi demitida, ela pode requerer o benefício que ela vai receber. Olha que notícia boa pra ela, então. Boa tarde, estou no terceiro mês de licença maternidade. Desde o primeiro mês, não recebo da empresa o pagamento do meu salário. E aí, olha a pergunta, né? É a empresa que faz o pagamento ou o NSS? O que eu devo fazer, né, pra reaver esses salários atrasados? É, na verdade, como ela é empregada de empresa, com carteira assinada, é a empresa que faz o pagamento e depois a empresa se restitui no NSS, compensando o valor que ela pagou nas contribuições que ela tem normais da empresa. Nesse caso, o que resta a ela é requerer até entrar com uma ação trabalhista, no caso, pra requerer o pagamento. Desse período, se ela não tá recebendo, né? Porque a obrigação é da empresa de pagar. Muito bem, vamos lá, então. A Karine do bairro Palmital. Quem é microempreendedora individual, tem o direito à licença maternidade? Como faz pra solicitar? Tem direito também. Vai pedir, normalmente, lá no NSS, vai diretamente no NSS pedir o benefício. Que é como a contribuinte individual, que eu tava falando, né, o pessoal autônoma. Estando contribuindo pro NSS, sendo uma segurada do NSS, você tem direito. Muito bem. Olha só, oi, tenho 17 anos e já trabalhei como menor aprendiz. Sou emancipada, tenho direito ao auxílio maternidade, a minha filha tem um mês. Trabalhou como menor aprendiz. É. Aí tem que ver se ela fazia contribuição, provavelmente não, né? Menor aprendiz. Não vai ter contribuição, aí não tem direito. Ela tem que estar contribuindo. Inclusive, essa da microempreendedora, eu esqueci de um detalhe. Na verdade, quem é contribuinte individual, que não é empregado, tem uma carência. Então, tem que estar contribuindo há 10 meses, no mínimo. Aí, os outros, não. Empregada com carteira assinada, empregada doméstica, é isento de carência. Por isso que a gente reforça tanto, já em quadros anteriores, né, dos seus direitos aqui no Vermais, a importância de estar regularizado, trabalhando com carteira assinada, tudo certinho. Porque vai precisar uma hora ou outra, né, e aí vai acionar como o NSS, né? É sempre importante o trabalhador estar regularizado. Acho que essa também é uma orientação que vocês sempre repassam. É, porque as pessoas confundem a previdência com algo que é direito de todo mundo. Mas, na verdade, a previdência é um seguro, como um seguro de carro. Tu vai ter direito ao prêmio se tu pagar. Se você fizer. Então, todos os benefícios são devidos àquele que contribui, né? Não contribui, tem só um benefício que é o LOAS, né? Que é aquele benefício assistencial. Fora esse, tu tem que estar fazendo parte do quadro de segurados. Muito bem. Olha só, boa tarde. Eu deixei de trabalhar no quarto mês de gestação. Mas, como eu tinha 12 contribuições, eu tive por direito por estar no período de graça. É isso que eu falei. Muitas mulheres não sabem. A Vanusa. É o que eu falei. Isso aí, vamos lá. Muita pergunta, gente. E aí? Cadê? Aqui. Um homem mandando pergunta. Oi, meu nome é... Licença paternidade no caso. Podemos, doutora? Vamos lá. Oi, meu nome é Igor. Gostaria de saber. Estou no serviço e tenho que sair para levar a minha esposa ao hospital. Para ganhar neném e os meus cinco dias já contam a partir daquele dia? Como faço? É desde o parto. É. Você está levando para ganhar o neném e partir do parto. Desde o dia do parto. É. Cinco dias. É pouco tempo, né? É pouco tempo. Para o homem, né? Também dentro desse projeto da empresa Cidadã, tu pode estender por 15 dias a empresa. A licença paternidade. Poderia ser 20 dias. Eu saí da empresa em abril já grávida. Posso pagar o INSS como autônoma para ter direito à licença maternidade? Pode ir. Ela tem direito também por estar no período de graça, né? Se ela já está grávida, né? Ou continua pagando e mantém a qualidade segurada. Muito bem. Lembramos que as pessoas que ligarem para cá não podem ligar a gente. É só mandar mensagem no WhatsApp. A gente não pode atender aqui, não. Se quiser ligar é no 3319-2500. A Samara, a minha dúvida é quanto tempo tem que ter trabalhado antes de ser desligada da empresa para ter direito à licença maternidade? Quando é empregada, ela tem que ter esses 10 meses, pelo menos eles exigem de carência. Já está desempregada, né? Tem que ter 10 meses de carência. De carência. Senão, se está trabalhando, não tem carência. Muito bem. A telespectadora aqui não manda o nome, mas diz que pegou licença faz 11 meses e está grávida de novo. Se ela consegue ter esse direito de novo, ela diz que pagava como autônoma, mas não diz que continua pagando, né? Só diz aqui, pagava como autônoma. Tem direito. Continua tendo direito. Continua tendo direito. Só não pode ter ficado mais de 12 meses sem contribuir. Aí perdeu a qualidade de segurada. Muito bem. Tive direito ao auxílio no meu primeiro filho. Recebi agora meu neném que tem um ano. Estou grávida de novo, de 8 meses. Tenho direito novamente a ir a Sila de Xancherê. Um abraço a todo mundo de Xancherê que nos assiste. A mesma pergunta aqui à telespectadora anterior. Então está respondida. Estou grávida de 7 meses. Saí do trabalho em setembro de 2016. Setembro do ano passado. Ainda não perdeu a qualidade. Não perdeu, né? Não perdeu a qualidade. Pode requerer. Daí vai requerer direto na INSS. Muito bem. Comprovando a qualidade de segurada. O pessoal está respondendo. Ah, tenho 4 anos de contribuição. Então tenho direito. Tenho direito. Isso aí. Olha só. Boa tarde, sou Luciane. Eu queria saber se tem... Olha que pergunta interessante essa da Luciane, gente. Eu queria saber se tenho direito ao salário maternidade com bloco de notas porque eu sou agricultora. Sim. Como faz aí? O segurado especial também tem direito, só que tem aquela carência de 10 meses. Então ela tem que ter 10 notas, provar que ela está no trabalho rural há mais de 10 meses. Muito bem. Boa tarde, meu nome é Jéssica. Estou de 5 meses. Comecei a contribuir agora. Vou ter direito? Se é autônoma, se ela começou a contribuir como autônoma, tem que ter 10 meses de carência. Então se ela começou a contribuir agora e já está de 5 meses, ela não vai cumprir a carência de 10 meses. A Mari do Esplanada está pedindo de novo sobre uma questão que a doutora já explicou, mas ela disse que ela ouviu a explicação pela metade. Toda empresa é obrigada a pagar o abono para neném recém-nascido. Salário família? Será que ela quer saber? Salário família, sim. Então é obrigada. Feita a resposta, Mari. Estou grávida de 8 meses, trabalhei só em janeiro deste ano de carteira assinada e não contribuí mais de lá para cá. Não tem direito, porque ela daí só tem um mês. Só tem um mês, não tem direito, né? Ela precisa 10 meses. Pelo menos 10 meses, né? Bom, tem mais perguntas aqui, você pode continuar participando por WhatsApp, ou então liga aqui. A gente vai agora para um rápido intervalo comercial, mas esse assunto, licença maternidade, estará de volta no último bloco do Vermais, desta segunda-feira, até daqui a pouquinho. Eu jamais esperei uma decepção dessas. Uma carta falsa vai destruir o coração de Isaura. 7 e meia, a escrava Isaura. A Asher enfrenta o seu maior desafio. Talvez pudesse participar da luta e mostrar sua forçada, me daria mais prazer soberano. Oito e meia da noite, o Rico e Lázaro. Primeiro episódio da série Marajó, crianças em risco. O comércio das crianças ribeirinhas com as pausas. Nove e meia, Jornal da Record. As estrelas vão dar um giro pelos anos 70, ao vivo. Tem que se superar e não surpreender. Quem vai seguir na competição? 10 e meia da noite, Dance em Brasil. Eu queria te começar te pedindo um tapa na cara. Quê? A usufadora. Eu não só acordou você. Programa do Porchá. Nesta segunda, na Record TV. Se você está pensando em comprar, vender ou alugar, seu próximo endereço é clubimóvel.com.br. São mais de 35 mil imóveis cadastrados em um portal fácil de navegar. Intuitivo e objetivo. Que conecta você aos melhores negócios. Acesse. Encontre. Clubimóvel.com.br. O portal de imóveis exclusivo de Santa Catarina. Dia das Mães Tasca. O presente perfeito para sua mãe está aqui. Toda loja em até 10 vezes sem juros. Botas. 10 vezes de R$ 15,99. Pock Boots. R$ 99,90 a cada. Botas. 10 vezes de R$ 19,99. O presente perfeito para sua mãe está na Tasca. Toda loja em até 10 vezes sem juros. Tasca. Inspirando você. O Dia das Mães vem aí. Em Chapecó você encontra o presente certo e concorre a 100 prêmios. Aproveite. Na campanha Chapecó 100 anos sem prêmios, serão sorteados 5 carros, 5 motos e 90 vale-compras de R$ 1.500. Cada R$ 100 em compras vale um cupom. Compre e boa sorte. Chapecó 100 anos sem prêmios. Uma campanha CDL Chapecó. Acompanhe no programa Ver Mais a transformação das candidatas do quadro Loucas por Beleza. Oferecimento Calçados Novo Hamburgo. Ninguém vende mais barato. Plus Ervas Cosméticos Profissionais. Revele a beleza que existe em você. Rizate. Transformando o seu sorriso. Camila Rebelato. Cuide-se diariamente. Tasca Inspirando Você. Apoio. Volta com o Ver Mais e o quadro Seus Direitos Continua. Doutora, mais uma pergunta aqui. Meu nome é Adriana e gostaria de saber quanto tempo tenho de estabilidade depois de acabar a licença maternidade. Na verdade a estabilidade é contada a partir do parto. Então é 5 meses após o parto. Então depende da época que ela voltar ao trabalho, mas ela conta a partir do parto. Ela pode sair de licença antes mesmo de ter ganho o bebê, vai muito da decisão da mãe mesmo. Isso. Então conta do parto. Pode retirar férias junto nesse período? Pode somar? Como é que funciona? Pode requerer a empresa, ela tem o direito, a empregada gestante, de requerer as férias, que as férias sejam junto com a licença maternidade. Bacana. Olha só, tem uma empresa em meu nome, tem o direito a ganhar a licença maternidade? Tem direito, tendo a carência de 10 meses de contribuição. Boa tarde, eu sou Jéssica, eu sou estudante. Quanto tempo tenho de licença maternidade? A estudante, no caso, se não contribui, não é previdência. Ela teria que ver na instituição do ensino, na universidade, qual é a garantia dela de não ir frequentar as aulas, no caso. Mas não vai ter remuneração. Precisa desse tempinho, claro. Ou a não ser que ela pague como facultativa. Se ela estiver pagando o INSS como facultativa, mesmo sendo estudante, ela vai ter direito aos 120 dias de salário. Mas geralmente também a questão não remunerada, todas as instituições de ensino, elas garantem. Não tem tempo para que a mãe possa ficar em casa. Que não precisa frequentar as aulas, faz trabalhos e tal. Eu tive um filho na faculdade. É difícil, né? Mas dá tudo certo, né? Tranquilo, faz os trabalhos. Olha só, aqui dos 10 meses de contribuição, precisam ser seguidos? Ou pode ser 10 meses, paguei 5, depois no próximo ano paguei outros 5? Tem que ser seguido. Não, pode ser. Não, não, atendo 10 meses. É a carência 10 meses. Legal. Se não perdeu a qualidade. Não pode perder. Porque se você perdeu a qualidade de segurado, aí você tem que voltar e contribuir mais 10 meses. Mas se eu paguei 10 meses, aí eu parei. Ou paguei 12, parei. Paguei 5, parei. Paguei mais... Ou paguei 4, parei, depois paguei 5. Eu não cheguei a perder a qualidade de segurado. Eu continuei e só dei uns intervalos. Aí eu mantive a qualidade de segurado. Agora, se eu fiquei mais de um ano sem contribuir, aí eu tenho que pagar 10. Aí tem que pagar 10 de seguida. 10 meses, não tem o que fazer. Olha, Débora, gostaria de saber se pode recorrer aos 60 dias a mais da licença, mesmo a minha empresa não estando no programa Empresa Cidadã. É não, porque essa prorrogação é só decorrente dessa lei, né, da Empresa Cidadã. Aí fora isso, aí não tem. É. Olha, a Fernanda está no seguro-desemprego e quero continuar contribuindo com o INSS. Posso fazer contribuição à vulsa sem perder meu seguro? Não é de licença-maternidade, mas... É, o seguro-desemprego tu pode, poderia fazer uma contribuição como facultativa, daí, né? Se quiser manter, porque o seguro-desemprego, ele não conta contribuição para a aposentadoria, né? Não tem assim... Então, se tu quiser, ah, tô quase me aposentando, quero manter, somar a contribuição, pode pagar ainda aí como facultativa. Bacana. Olá, estava de licença-maternidade e não pude voltar por não conseguir alguém para ficar com o meu neném. O que é bem comum, às vezes acontece mesmo, né? Conversei com o meu patrão para ele fazer um acordo, ele concordou, só que perto de retornar, ele me deu um mês de férias e aí ele disse que fazer o acerto tem que ter dois meses a mais para poder fazer o acerto. O neném dela já está com seis meses. Não, na verdade, a estabilidade é cinco meses, né? O neném tem que ter com cinco meses. Passando disso, né, não tem... Aí não tem óbvio nenhum a fazer o acerto. Bom, a Catrine tem 17 anos, só trabalhou com contrato. Ganhou o neném faz 18 dias e quer saber se tem algum direito. O contrato gário, não tinha algum direito, doutora? Se tivesse sido pago, pode ser trabalhadora avulsa, que a gente chama, né? E daí tem que ver se ela ouve a contribuição do INSS, ela é segurada, ela tem direito. E no serviço público? É, o serviço público também tem direito. Claro que varia, né, porque os federais, que eu vou falar que é uma lei federal, ela tem direito, inclusive, agora a seis meses. E no caso do serviço público, a gestante requerendo essa prorrogação de dois meses, o serviço é obrigatório conceder os seis meses. Obrigatório, né? Bom, Cláudia, temos outras perguntas aqui, mas infelizmente o nosso tempo está esgotando, né? Temos apenas um minuto, então só gostaria de te agradecer pela participação aqui. Quem tiver dúvidas pode também sempre procurar um bom advogado para esclarecer essas dúvidas, né? Sim, na área previdenciária ou o próprio INSS, né? No próprio INSS também pode chegar com dúvidas e eles esclarecem. Sim, esclarece também. Importante é não perder os direitos, né? Tá certo. Bom, obrigada então pela sua participação aqui no Verma. Mas, Cláudia, sempre falando de um assunto que é tão importante, né? A gente falar sobre licença maternidade, né? Poxa vida, a gente tem... A gente fala tanto de direitos aqui no quadro e essa semana a gente vai ter uma programação toda especial falando sobre mulheres. Esse que é um direito muito importante das mães, de todas as mães, de todas as mulheres, né? Brasileiras e a gente espera que continue aí, né? Esse direito. Bom, agora a gente se despede. Voltamos amanhã com o Vermais Delicioso, lá da cozinha, com receitas maravilhosas para você. Mas agora você...